Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson de Manada, já sabe né, deixa aquele likezinho aqui no vídeo, não custa nada, é só apertar o like. Gente, vem cá Prime, você vai ficar surpreendido com uma coisa, é a única arma, que eu lembre, né, eu não sei se vai ter outra, e se tiver outra arma, só me corrija, que você consegue deixar o multi-empirador de combo em 13x, né, rapaz, ó, vem cá Prime, tá, vem cá Prime, vem cá Prime, vem cá Prime, você vê. Seguinte, gente, ela tá sendo ainda disponível, ó, aonde já consegui aqui, ó, vamos lá, de novo, ó, tá, ela tá disponível aqui, ó, infelizmente, gente, só pega a vem cá Prime, quem estiver fazendo um Railjack, tá, nessas missões aqui, ó, vai ter próximo véu, Plutão, vamos mostrar relíquias pra vocês verem. Então, infelizmente, quem quiser uma vem cá Prime, vale a pena? Vale, que a bichinha é forte, ó, vamos aqui no Codex, vamos aqui no nosso universo, vamos escrever aqui nas relíquias, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó, seguinte, algumas relíquias estão voltadas, deixa eu lembrar, essa aqui, ó, não cai, ó, tá vendo, ó, essa relíquia está no vault, tá vendo, ó, não cai, lá, Axe S8, cai, cai, ó lá, novel, tá vendo, ó, Ashwing, certo, novel, procura as missões aqui, tá vendo, gente, ó, nebulosa H2, hum, tá, então assim, ó, ela tá caindo tanto no véu, também aqui em Plutão, ó, tá vendo, ó, tá, depois dá uma olhadinha ali, ó, tem eixo, peregrino, emissário, tal, tá vendo, e aqui a gente vai pegar o quê? O diagrama da venca, show, na Axe S8. Depois, acho que na V10, ó, na V10, ó, na V10 tem manopla, vendo aqui, ó, de novo, aqui, ó, manopla, só você precisa de duas manoplas, tá, gente, e também uma coisa, ó, cai no véu e cai no Plutão, show, e isso só é um Railjack, tá, gente, depois aqui, V9 tá no vault, Elite também tá no vault, deixa eu ver se mais, essa aqui também tá no vault, é que eu tenho as relíquias, sabe, que eu tô voltada, é, V6, não, então só restou essa aqui, ó, V9, ó, e também temos aqui, ó, aqui, ó, a venca, lâminas, tá vendo, que vai cair só no véu, ó, essa aqui é só no véu, hein, hum, só no véu, beleza, véu e Plutão, vamo lá, vamos lá, vou passar pra sair aqui de novo, aqui, ó, vamos clicar aqui, ó, bom, então cai o Jack, certo, então você vai fazer o quê aqui na Railjack, você vai ter que fazer, próximo ao véu, tá, e eu faria essa nebulosa aqui, ó, não, flash, ó, flash, ó, é isso, eu indicaria você fazer isso aqui, ó, que é a missão de extermínio, rapidinho, tá, e aqui, em Plutão, que seria legal, isso aqui, ó, sete sereias também seria legal, beleza, mas são os dois lugares que vale a pena fazer, que é rapidinho, show, agora, agora, vou mostrar a buildzinha aqui, e tem uma, uma dica, rapaz, deixa eu ver se tá pronto aqui, quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, deixa eu só mostrar uma coisinha que eu fiz aqui, hum, essa aqui, não era essa que eu tava fazendo aqui, acho que era dois, calma, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, sobrevivência, né, vou deixar isso aqui, eu tava fazendo alguma coisa que eu não dava com as build, deixa eu ver se foi essa, aqui, olha só o que eu fiz aqui, rapaz, não conto pra ninguém, e eu coloquei a magia do Severino aqui, a do Severo, né, que é do Severo, no Inaros, quer dizer, ele puxa a vida, pra quem tem vida com o Inaros, vai ficar roubado? eu acho que vai ficar, vou deixar aqui o vídeo, tá, ó, a vídeo não é sobre, sobre o Inaros, mas tá aqui, ó, rapaz, se era difícil morrer, imagina agora, colocando essa habilidade no Severo, no Inaros, porque, ó, conjura um pulso radial que restringe o movimento dos inimigos, até aí, tudo bem, drenando sua energia vital para o Poço da Morte, os aliados que estiverem no efeito do Poço, receberão roubo de vida, em, a, a cada ataque realizado, então, Inaros tem vida, ele bate e recebe vida? isso aqui vai ser com o roubado? Não conto pra ninguém não, hein, só a gente aqui, beleza? show? Agora vamos pra nossa Venka, Venka Prime, tá aqui, ó, primora aqui, ó, eu fiz um vídeozinha rápido aqui, gente, ó, de corrosivo, usando o Blood Rush, o Codid Overload e o Weeping Hounds, tá, isso aqui é muito bom, jogou um Gladiator aqui, beleza? Aí, joguei aqui um pouco de o Prime Fever Strike, tóxico, fiz alcance, eu gosto de alcance, tá, então, você pode mudar se você achar legal aí, outra coisa, joguei também aqui um Beseczinho pra ficar mais rápido, beleza? até poderia colocar um Fury ali, mas eu vou deixar assim, ó, tá vendo, ó, especialidade, mas o dano dele não é tão alto, né, 600, é, 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 mas lembra que vai ser 13x? É, rapaz, vou aqui, ó, e também aqui, ó, na Aramon, o que eu fiz aqui na escola do Aramon? e eu deixei ativo o Power Spike, tá vendo, pro meu combo não zerar, tá vendo lá, o contador de combo, o combo agora decairá em 5 enquanto estiver fora de combate, em vez de acabar completamente, porque se você tá batendo bichinho 12x, 10x, 12x, 13x, de repente não tem mais ninguém, aí acabou, né, então, vamos lá, e vamos testar o nosso Aço, tá, ah, e também aqui, ó, vamos ver, mostrar aqui só pra vocês, aqui, ó, essa arma vale a pena, gente, vale a pena, vale o sacerdifício, é uma arma muito boa, fazia tempo que não jogava com ela, fazia tempo, vamos colocar aqui, ó, vem cá, vem cá, tá vendo, ó, você precisa do quê? De duas manoplas e duas lâminas, tá vendo, e um BP, beleza, e 15 e celuloroquim, show? Então vamos lá, deixa eu botar, 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 deixa eu botar qual viram que eu tô falando, tá barulhado lá fora, espero que o som não seja alto, vamos ficar 5 minutinhos lá, no Aço, como de costume, né, vamos lá, nossa, nossa querida Anne, Aço, vamos lá no Invoid, e vamos aqui em Anne, tá no Aço, lembrando que o legal aqui também, gente, que aqui vem as relíquias, relíquias não, vem esse do Aço, é, a gente pode trocar, fica aqui no finalzinho, aí vou visitar o Tenchim lá, pra ver o que ele veio nessa semana, né, tem coisa que vale a pena, algumas outras coisas não, e pra gente estar aqui, né, não custa nada deixar o nosso querido amigo, ai, cacete, peraí, deixa eu botar aqui, se eu esqueço dele, ele fica triste, se ele fica triste, você já sabe, né, não importa, ai, 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 deixa o like no vídeo, e você vai clicar bem, deixa o like, vai, bom, o que a gente vai fazer aqui, ó, lembra, eu tô com o do Severo, né, do Sivagoth, que eu chamo Severo, mas tudo bem, eu vou usar o 2 aqui, ó, só, usei o 2, ó, do Severo, ó, quem entra aqui, e eu bater, vai me dar vida, tá vendo, e eu vou andando, quer dizer, se você acha que o nosso inábil era roubado, com isso que você vai, o Got aqui, e você acha que ele não é forte, ó, já tá batendo vermelho, o negócio, acabou, uso de novo aqui, ó, que estrago foi esse, acabou até o enterro, na verdade, eu teria que melhorar um pouquinho essa build aqui, talvez eu trocaria do Inaro, trocaria uma outra coisa, mas eu vou fazer uma build, uma rebondinha, tá, mas se, olha só, essa base é vermelha, mas do que é lado, o Inaro já é vermelho, dano vermelho, olha isso, gente, olha que interessante, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, 13x, 13x, tá vendo aqui, ó, 13x, que eu lembra, que eu lembro, assim, acho que só essa arma, eu não lembro se tem uma outra arma, tá, vixi, é 13x, olha ali, rapaz, rapaz, do céu, o Inaros com essa arma na mão, e o negócio do Sevagot aqui, eu acho que dá um estraguinho, hein, vai, olha, olha, como que para um bicho desse, como que para, assim não tem como parar muito, deixa aí um chuchuinha, ó, ó, minha cachorrinha lá, olha aqui, ó, 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 13x de vida, bichinha, tá, não é, meu, eu passei no parque isso aqui, ó, ó lá, os bichos ficam lento, ele drena a vida, certo, e ele tem vida pra tá com o pau, quer dizer, os bichos vão trazer o que? Agora vamos ver quando vem o acólito, né? Aí eu vou ficar brincando hoje na live com esse bichinho aqui, ó, o nosso querido Inaros, overpower, é, eu vou fazer na live hoje, gente, eu tô pensando em mudar um pouco a live, de horário, ih, patei o 3 sem querer, porque minha cachorrinha tá com diabetes e tal, fica ruim, a noite ficou ruim pra caramba pra mim, pra usar dela, aí, aí eu vou começar a fazer a live das, das 4, as 8 e tal, vamos fazer um teste hoje, beleza, a gente vai ter uma ideia, olha lá, 2 minutinhos, já passou rapidinho, aí a gente vai lá no Tenshi, né, olha a vida do, olha a vida dele, rapaz, nem mexe, pega 8, 8, 8, 8, né, aí ó, 13x, bater nos bichos, quero pegar um bicho mais, mas esses bichos são muito amaduras, gente, lembrando, o bicho aqui ó, ó, não se engane, tá, leve o 120, tá, ó, tá, lento, 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 eu gosto de alcance, porque se eu vou bater nos inimigos à frente, já vai pegando nos inimigos de trás também, né, o que que eu gosto de deixar essa arma com bastante alcance, e tá sem riven, hein, imagina o riven pra venca, oh, meu Deus do céu, deve ficar muito boa, hein, hum, compensa comprar o rivenzinho pra venca, ai, quem gosta, é que eu não tenho, daí eu tenho que farmar ou comprar, eu tava vendo os caras vendendo essa semana aí, por 200 platina, sai do coração, é que o riven da cronen, ele é bom, mas é muito caro, talvez eu invista num rivenzinho da cronen, da venca, olha, ó, que a ideia de fazer muito, ó, aperta o triple ó, só 3 minis de 40, viu, passa muito rápido, muito rápido, ó, agora eu vou pegar um Live Support, de repente manter aqui um 50, mais de 50, eu costumo pegar assim, bater 50 eu pego um Live Support, só pra não ficar... viu, bonito ver o vermelhão subindo ali, né? O suporte adicionado está chegando. Estamos com 70%, mas alguns segundinhos vai aparecer o... E a chuchuquinha está lá. Eu gosto da... do Smita. Vamos ver, ó. Rapaz, o bichinho é aquele bichinho assim. Aqui, aqui tem escudo esse aqui, ó. Bichinho, né? Olha isso. Não bate na minha chuchuquinha não! Vem cá! Vem cá! Rapaz, essa... Rapaz, essa... Rapaz, tá vindo o Acólito. Vamos ver o Acólito. Ele vai olhar pro Inarius assim. Com duas batadas na mão aqui assim, ó. Cadê você, Vagote? Ele vai tirar a magia, mas cadê ele? Cadê você? Ali, ó. Duas. Nossa Senhora! Rapaz, o gato não é mioco 8x aqui. Ele é guião 8x. Rapaz, eu te falo o seguinte. Vocês viram que tinha um Acólito do Level 100 e Tralalá? Vocês não viram? Nem eu. Rapaz, essa merece um like. Hein? Hein? Vocês acharam que foi ridículo? Vamos lá, Tchuchuquinha. Vamos embora, vai. Rapaz. Até Tchuchuquinha falou assim, meu, que que é isso que você fez? Ah, era um... Olha o Acólito. Mas ele apanhou assim tão feio. Imagine o Level 100 e Tralalá. Foi. Ele viu o Inarius lá. Com umas patas cheias de lâmina. Pá, pá. Imagina você chegar assim e ver um bicho desse assim. Com essas lâmina. Rapaz. Você ia falar o que pro cara? Hein? Ó, olha só. Olha a magia do Cevagote nele. Como fica? Show, né? Vamos lá, vamos pra extração. Rapaz. Esse bicho, hein? Olha só. E é bonitona o negócio ali, viu? Olha lá. Conseguiu o Essence de Aço, gente. Aproveitando que tava aqui, ó. Vamos ver o que você faz com o Essence de Aço. Mas eu faço o que com isso? É lógico, você tem que liberar todos os planetas. Se tiver em azul... Tu já pisca em azul no seu mundo lá? No seu universo? Tem que fazer tudo, tá? Depois vamos ver que hoje é segunda-feira. Toda segunda-feira vem alguma coisa nova, né? Uma vez por semana. Eu guardo pra pegar a Forma Umbra. Ó, vem aqui nos sindicatos. Vem aqui, ó. Em diversos. E vamos lá no finalzinho ver. Vamos visitar ele. Vamos visitar. Vamos lá. Vamos ver o que veio essa semana que ele trouxe, hein? Rapaz. Essa arma... Ela é... Demais. Na Modinarus, ela... É surreal. Vamos lá ver o que o nosso Tenchim tem pra hoje. Na sua escadaria ali. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui na segunda-feira. Sempre segunda-feira ele traz alguma coisa nova. Vamos conversar. Ó. Honras do Pecos de Aço. E só libera depois que fizer todos os pontos que estão piscando em azul no seu mapa, né? Hum... Não tem nada que presta. Eu gosto de deixar aqui. Eu gosto de deixar aqui. Eu gosto de deixar. Eu tô achando que tô com pouca curva. Ai... Eu tenho 2.100. Eu vou comprar um pouquinho aqui. Ó. Se você comprar uma vez... Deixa eu ver. Deixa eu comprar aqui. 10. Comprar. Eu gosto de deixar 2 milhão aqui. Eu vou deixar 2 milhão. Depois eu vou fazer. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Sabe o que? É. Eu vou fazer aqui. Eu gosto de fazer. Eu vou fazer bastante sobrevivências hoje. Pra pegar bastante essência de aço. Aí eu vou comprar aqui. Vou comprar um negocinho aqui, ó. É. É. 2 milhãozinho tá bom, né? Mas eu preciso de essência de aço. Não faça isso, gente. É. Faça se você quiser farmar. Curva. Mas... Guarde. Vou aproveitar hoje aqui, tá? Deixa o likezinho no vídeo. Se você tenha gostado. Essa aqui foi uma forma de estar fazendo com... Essinados. Com essa arma. Rapaz. É tudo real. Falou, gente. Um abração também pro pessoal que ainda apoiai no canal. E vamos testar nossa live hoje aqui de frente. Cadê? Aqui os catifinais, tá? Vamos testar nossa live aí hoje. Das 4 às 8. Falou? Deixa o like aí. Um abraço especial. Nossa. Pro pessoal que tá apoiando na Twitch. E o pessoal também do Superchat aqui. E no apoio do... Apoie-se, né? Do canal do YouTube. Falou? Um abração. E já a gente vai chegar aos 20 mil pessoas, hein? Rapaz. A gente chega nesse semestre. Quem sabe? E dica pros amigos também. Não custa nada, né? Falou? Tchau. Deixa o like. Tchau. Tchau.